Não vou perder meu tempo ouvindo as histórias que eu já sei E nem vou comparar meus erros com os erros de ninguém Se eu aprendi a andar sozinho é porque esta vida quer Eu sou o responsável pelas coisas que eu fizer Que eu fizer, que eu fizer É tempo de deixar bem claro que eu não sou criança não Bem cedo eu já sabia tudo o que devia aprender Na hora que tiver de ser vou entregar meu coração Ninguém vai me ensinar agora como eu vou viver Vou viver, vou viver Não modifiquem meu passo porque eu já sei o que faço Não modifiquem meu passo porque eu já sei o que faço Eu sou apenas um rapaz apaixonado que nasceu Me perco na canção, na flor e na criança que eu beijei Se porventura alguém quiser saber daquilo que morreu Eu digo que matei a dor e tudo que eu penei Que eu penei Que eu penei Não modifiquem meu passo porque eu já sei o que faço Não vou perder meu tempo ouvindo as histórias que eu já sei E nem vou comparar meus erros com os erros de ninguém Se eu aprendi a andar sozinho é porque esta vida quer Eu sou o responsável pelas coisas que eu fizer Que eu fizer, que eu fizer É tempo de deixar bem claro que eu não sou criança não Bem cedo eu já sabia tudo o que devia aprender Na hora que tiver de ser vou entregar meu coração Ninguém vai me ensinar agora como eu vou viver Vou viver, vou viver Não modifiquem meu passo porque eu já sei o que faço Não modifiquem meu passo não Não modifiquem meu passo agora como eu vou viver Obrigado.